Gente, eu vim fazer uma máscara com vocês hoje que precisam dar uma clareada e uniformizar a pele, tá? O que que eu falo? Produtos, gente, naturais, funcionam muito bem. Fazendo um tratamento regular, né, de alguns dias, tem que sempre permanecer, tá fazendo isso na pele pra que aconteça a mágica e tenha um melhor resultado, tá? Não é fazer só uma vez, então tem que fazer sempre, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma receita bem prática pra vocês, que é tão barato, tão barato, que vocês podem fazer sempre. Aqui eu tenho dolomita. Dolomita é esse mineral maravilhoso, que ele é altamente clareador, tá? Você pode fazer essa receita e passar nas axilas, pode passar no joelho, pode passar na virilha, pode passar no rosto, nas mãos, se você quer clarear e tirar manchas, tá? Ó, uma colherzinha de dolomita. Aí vocês vão precisar de colocar 10 gotas de óleo de rosa mosqueta. Tem que ser um óleo bom, tá? Um óleo 100% puro, que tem muitos no mercado, tá? Que vocês podem estar fazendo essa receita. E vai colocar, gente, também, ó, gel de aloe vera, tá? Pode ser a babosa, aquela natural? Pode. Ou pode ser esse gelzinho que a gente já compra e já vem pronto pra poder tá colocando nas receitas, tá? O gel de aloe vera, ele vai dar um tratamento também na sua pele, junto com a dolomita, tá? E essa máscara é uma máscara que a gente chama de máscara de porcelana, que ela fica bem branquinha. Ó, aí já mexeu, não precisa colocar água, não precisa colocar mais nada. Com a sua pele limpa, lavada com seu sabonete aí de preferência, você vem aplicando ela na sua pele, ó, tá? Ela é bem fácil de aplicar, você vai aplicar toda ela no seu rosto e vai deixar por 30 minutos. Depois, enxaguar com água fria, tá? Essa máscara aqui. E depois, fazendo regularmente, toda semana, pra você obter o melhor resultado dessa máscara maravilhosa de porcelana, que é altamente clareadora, tá bom, gente? Essas receitas e muitas outras tá no meu canal aí pra vocês. Dicas baratas pra você se cuidar em casa, tá bom? Me sigam aí pra mais dicas.